Olá, o Brasil em Pauta está no ar e o nosso tema de hoje é a transformação digital do governo federal e os esforços para melhorar a experiência do cidadão nos acessos aos serviços públicos. À frente da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos está Rogério Mascarenhas. Rogério é formado em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com experiência na implantação de projetos na área de tecnologia da informação, inovação tecnológica e governança corporativa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, secretário. Eu que agradeço, Chancline, essa oportunidade de a gente falar dessa pauta tão relevante. Exatamente, segurança da informação, GOV-BR, tem um monte de coisa envolvida. Eu gostaria de começar a entrevista, da gente conversar um pouco para que o senhor explique para o cidadão. Muita gente já conhece que todos os serviços do governo federal, vamos dizer assim, e boa parte dos estaduais também, já estão reunidos numa plataforma que é a GOV-BR. Explica para a gente como é que ela funciona. Vamos lá. O GOV-BR, eu acho que quando a gente está discutindo a questão de transformação, você precisa de ter um lugar que de fato habilite. A gente costuma conversar muito que a grande referência que a gente quer no GOV-BR é que ele seja reconhecido como o lugar onde o cidadão vai buscar a interação com o Estado, seja município, seja o Estado, propriamente dito, ou seja o governo federal. Então, quando a pessoa precisa de um serviço digital, de fato ela chega e diz assim, vai lá no GOV-BR e resolva isso, ou vai buscar essa informação lá no GOV-BR, se é digital, como a gente hoje tem no SUS, Receita, que é uma marca de referência para ele. Essa plataforma, que é o carro-chefe, vamos dizer, nosso, ela é uma plataforma que, além de colocar serviços à disposição do cidadão, e os serviços, repito, podem ser municipais, estaduais ou federais, ela também é uma plataforma que habilita o cidadão, porque ela autentica ele, ela identifica aquele cidadão e permite que ele faça assinatura eletrônica, que ele faça prova de vida. Então, ela de fato é, no mundo digital, o canal que o cidadão deve buscar para fazer a sua interação. Isso já é um grande avanço. Quando a gente pensa, né, um pouco antigamente, mas não tão antigamente, que se você fosse procurar algum serviço, você tinha que acessar, às vezes, um site do governo federal, um site do Estado, às vezes, um portal do município, um formulário diferente, e o portal GOV-BR, ele acaba reunindo todos esses serviços, vamos dizer, num lugar só. E, mais ainda, eu acho que o que tem de inovação, que o senhor poderia até explicar melhor para a gente, é o seguinte, às vezes ele não precisa ficar entrando naquelas várias pastas, várias caixinhas. Olha, eu estou buscando uma informação sobre previdência, mas eu preciso de uma informação que está no Ministério da Saúde, por exemplo. E agora, é possível unificar tudo isso numa mesma busca, vamos dizer assim. Exatamente. Jaqueline, eu acho que você, assim, foi central na questão, né? Isso quer dizer que a gente está saindo de uma visão que nós tínhamos olhando para cada órgão, para a visão do cidadão. O que ele precisa? Pode ser que ele queja uma informação sobre saúde, ele queira uma informação sobre o trabalho. Como é que ele busca isso, né? Então, para ele não ficar navegando por vários sites para que ele obtenha uma informação, a ideia é que o GovBR seja esse centralizador. Então, isso traz para ele uma facilidade, uma simplicidade na busca de uma informação que ele precisa, fazer o uso de um serviço, porque, muitas vezes, ele precisa interagir com vários órgãos da administração. Para que a gente vai levar ele a isso? A gente tem que levar uma visão do que ele precisa, qual é a jornada de vida dele, o que ele precisa. Às vezes, ele precisa de uma informação, pegar uma informação da saúde para levar para uma informação da previdência ou de trabalho. A ideia é que ele, exatamente, encontre no mesmo lugar essa informação e não precise de fazer essas várias interações, até físicas, dos órgãos. Sim, porque é uma andança difícil, toma tempo, é burocrático, né? E, exatamente, quando digitaliza tudo e oferece tudo em uma mesma plataforma, facilita, ok, para o cidadão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do trabalho da Secretaria. O senhor me disse aqui anteriormente, antes da gente começar a gravar, que tem alguns pilares, né? Vamos dizer assim, explica para a gente, o que é o trabalho dessa Secretaria? O que nós, desde o início do ano, nos reunimos para levar, de fato, quais eram os assuntos mais relevantes, os grandes objetivos estratégicos que essa pauta digital deveria trazer, né? A primeira é o fortalecimento da plataforma GovBR, que é o carro-chefe, como eu disse desde o início. A segunda questão muito relevante é que, muitas vezes, o cidadão precisa de uma informação de um determinado órgão, ele precisa pegar aquele papel lá no órgão, né? E levar para o outro, para uma informação que o Estado já tem no outro órgão. Então, a gente hoje trabalha numa integração dessas bases. Como é que a gente constrói o que a gente está chamando de uma infraestrutura nacional de dados? Ou seja, integrar essas bases de dados que têm informações sobre o cidadão, para que ele não precise fazer interações com os vários órgãos. Uma vez só, ele interagiu com o governo, com o Estado, ele tem a condição de ter aquela informação. A terceira grande pauta é a pauta da identidade. É uma pauta muito cara para a gente, porque o problema da identidade no Brasil é um problema que já tem décadas que procura ser endereçado, né? No nosso sistema, nós podemos ter 27 identidades ou números de registros diferentes. Porque cada estado que você vai, você pode tirar da polícia civil, por exemplo, você vai em uma delegacia e tira, e é um número diferente e você pode ter... Você perde o registro, você perde a referência. Se você fazer uma política pública, com a possibilidade de que a mesma pessoa possa ter 27 números diferentes, é muito complicado. Então, a primeira grande questão é a centralização dessas informações, ou referenciadas num único número, que é o CPF. Nessa discussão, durante anos, persistiu. Hoje a gente tem um consenso, o CPF é. Hoje nós já temos cerca de 2 milhões de carteiras emitidas nesse novo padrão. E mais do que um documento de segurança, continua a competência dos estados de fazerem a emissão desse documento. Mas muito mais do que uma pauta de segurança, no sentido de ser um documento que a identidade é um documento de segurança pública, na verdade, ela vai trazer a condição de ser um identificador do cidadão para as políticas públicas. Porque você está conseguindo endereçar a ele. Então, quando você está fazendo uma identificação de uma política, de um Bolsa Família ou de um benefício previdenciário, por exemplo, você está fazendo para aquela pessoa. Você sabe que é exatamente aquela pessoa porque ela está perfeitamente identificada. Então, a carteira de identidade é um dos carros-chefes que a gente tem trabalhado. É uma pauta muito cara nessa questão de identidade, porque ela estabelece essa relação do Estado saber que está falando com uma pessoa e da pessoa quando estiver falando com o Estado, ela está perfeitamente identificada. A quarta pauta que eu acho que assim, ou pilar, como você bem colocou, que a gente tem colocado, o Brasil hoje tem uma posição de muita relevância no cenário internacional, quando a gente está falando de transformação digital. O Brasil hoje é a quinta maior população conectada do planeta. São 152 milhões de pessoas conectadas e, na sua grande maioria, pelo celular. A gente tem uma posição relevante em termos de maturidade digital, de oferta de serviços pela web. Entretanto, isso é um recorte que está muito no governo federal. Então, uma das orientações do governo Lula e da ministra Ester é que a gente leve, de fato, essa transformação digital, que é bastante relevante do país, para estados e municípios. Então, hoje, a gente está construindo o que a gente chama de uma estratégia nacional de governo digital, visitando regiões do país, para que a gente, de fato, ouça a necessidade dos estados, ouça a necessidade dos municípios, para que a gente, de fato, tenha uma integração federativa nessa questão da transformação digital. Então, essa é a quarta pilar que a gente trabalha. E o quinto e último pilar, na medida em que a gente avança muito nessa questão da transformação digital, a pauta de segurança e de privacidade de dados é uma pauta que não pode faltar. Hoje, a gente tem se estruturado, orientado os órgãos, como devem proceder, ferramentas para melhorar essa proteção que é fundamental para o cidadão brasileiro. Ótimo. Eu vou pegar um dos viés, dos pilares que a gente comentou aqui para você falar um pouquinho mais. Em relação à questão da participação de estados e municípios. A gente entende que nos ministérios, dentro dos serviços federais, e essa parte já está digitalizada. E o senhor tem um dado significativo dos estados, eu acho que já a maioria, 100%, não sei se já chegou a 100%. 27% dos 27 estados, 26 estados do Distrito Federal já estão na rede GOV, que a gente chama. Isso, já estão na rede GOV. E agora o desafio é fazer com que cheguem nos municípios, tanto é que está dando esse, fazendo essas visitas em pontos focais desses municípios. Agora é o seguinte, para um município ter acesso a isso, ele precisa de algum investimento, é difícil ou não é, porque assim, o principal é o espaço, seria a plataforma. Vamos explicar de uma forma didática aqui para que as pessoas entendam. A plataforma GOV-BR já tem esse espaço ali. Então, o que os municípios precisariam para que os serviços que eles ofertam ali fiquem disponíveis nessa plataforma? Para que eles se integrem à plataforma, nada. Basta um termo de acordo com o governo federal, no caso, é celebrado com o Ministério da Gestão e Inovação, através até da Secretaria de Governo Digital. Esse convênio é feito e automaticamente eles passam a participar do que a gente chama da rede GOV, que traz possibilidades de capacitação, traz a possibilidade de uma interação de serviços, um autodiagnóstico do seu nível de maturidade, ou seja, tem uma série de serviços agregados. Agora, quando a gente está falando do desenvolvimento dos serviços do município, a gente também orienta a busca, muitas vezes, de financiamento, financiamento que alguns organismos internacionais o fazem, e aqui no Brasil mesmo, através de Caixa, BNDES, também são possíveis para que eles efetivamente construam os seus serviços digitais. Secretário, agora vou fazer uma pergunta que às vezes até eu tenho dúvida. Tem aquela conta GOV-BR, e aí tem lá, ouro, prata, o que significa aquilo? Nós criamos, na verdade, essas categorias ou selos de, que a gente chama que são selos de confiabilidade, que, na verdade, eles indicam o nível, vamos dizer assim, de segurança da sua conta. Então, o primeiro nível, ele começa com o bronze, o primeiro nível do bronze, que a gente chama de um nível que é validado por um ente público, ele, na verdade, permite que a pessoa acesse a esse ecossistema, que é o GOV-BR, mas ele não consegue, por exemplo, fazer uma assinatura eletrônica, ele não consegue, de fato, exercer aquilo que a gente quer, que ele exerça plenamente seus direitos no mundo digital. Quando ele sobe um pouquinho de nível, ele passa para o prata. O prata, o que ele já confere para você? Você já tem uma biometria registrada, você permite que essa pessoa tenha um nível maior, que ela consiga assinar os documentos com assinatura digital, permite que a pessoa faça essa identificação, inclusive para efetivo de prova de vida. Então, ela robustece esse padrão. Hoje, eu acho que é importante a gente destacar isso, o principal canal para que se robusteça, que a gente suba esse nível ali de bronze para o prata, são os próprios bancos. Os 11 bancos... É, isso que eu ia falar, quando você... Ele oferece a sua opção, você quer fazer o seu login, via, sei lá, CPF, número GOV-BR ou pela sua conta bancária. Bancária. Os 11 bancos hoje, os 11 maiores bancos, hoje oferecem, dentro dos seus internet banks, dos seus acessos, a possibilidade de obter o selo prata. Nós reconhecemos o padrão de autenticação desses bancos como seguro para conferir ao cidadão o nível prata. Isso também é possível ser feito através do CNH, do registro biométrico que a pessoa obtém, ou o servidor público que também já tem essa possibilidade. Então, isso, por si só, já o habilita... A ser prata. A ser prata. E o prazer é o ouro, hein? O ouro. O ouro, a diferença é uma qualificação maior da identificação biométrica, que a gente utiliza do TSE, que é utilizado, inclusive, no padrão das eleições. Ou a pessoa, quando ela tem o token de certificado digital, então ela já tem esse padrão, ou seja, tem uma conferência maior no padrão de segurança e identificação daquele cidadão. Isso altera, de alguma forma, o que esse cidadão consegue acessar dentro da plataforma GovBR? O exercício de direito dele, sim. Sim. Porque ele precisa, por exemplo, de prata ou ouro para assinar um documento. A gente está vivendo agora, por exemplo, a questão do desenrola, que está sendo lançado pelo governo federal agora, e ele necessita ser prata ou ouro para avançar nesse processo de... Negociação de dívida, por exemplo. Exatamente, para que você tenha uma melhor identificação do cidadão e, obviamente, que ele assume esse compromisso aí com o renegociador. Ótimo. Secretário, o papo está ótimo. A gente vai falar do desenrola logo depois do intervalo, viu, gente? Não saia daí. A gente vai fazer um break rapidinho e volta já já para terminar de conversar essa conversa muito legal aqui com o secretário Rogério Mascarenha. Até já. Olá, o Brasil em Pauta está de volta e o nosso tema de hoje é a transformação digital no governo federal. Nosso convidado é o secretário do governo digital do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Rogério Mascarenhas. Secretário, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão do desenrola, que é um programa que foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? A gente está vendo aí os números das pessoas realmente renegociando suas dívidas e conseguindo sair do vermelho, ter um nome limpo na praça de novo, né? O que é bastante significativo. E isso tem muito a ver com a plataforma GovBR, né? Perfeito. O programa é um programa do Ministério da Fazenda com a parceria do Ministério da Gestão e Inovação por conta da plataforma. A gente falava sobre essa questão de ser a grande plataforma habilitadora, né? Então, hoje, a gente tem um público estimado da ordem de 32 milhões de pessoas que estariam aptas a esse programa. A nossa preocupação de robustecer, né? Ou de aumentar a qualificação das assinaturas para que as pessoas possam fazer, né? Ou celebrar os seus acordos, a sua renegociação. A gente tem um grande desafio, porque cerca de 44% desses 32 milhões são pessoas que ainda estão no padrão bronze. Então, elas precisam subir o patamar para o patamar de prata, que, como eu disse no banco anterior, é principalmente instrumento. É o próprio banco, né? Que pode fazer, através do seu internetbank, essa habilitação. E o ouro, né? Que é necessário que essa pessoa, esse cidadão, possa estar fazendo. E também uma faixa da população, cerca de 10%, pouco mais de 10%, que não tem o acesso ao Gov.br. Então, isso é uma preocupação nossa. A gente está atuando para tentar melhorar aí a qualidade para que a pessoa possa, efetivamente, ter esse direito exercido, né? De poder renegociar a sua dívida, que é fundamental, né? Nossa, o Desenrola tem sido um sucesso. E, assim, o impacto disso, além de ser econômico, né? É o impacto de retorno até de cidadania das pessoas, né? Você tirar o seu nome ali que está sujo, que você não consegue, às vezes, acessar determinados serviços, é muito ruim para todo mundo, né? Ninguém gosta de ficar com o nome sujo, né? Eu queria falar também, agora, um pouco, voltar na questão da assinatura digital. Porque isso é uma evolução, né? Vamos combinar. Você vai ali, faz um trabalho, você necessita de alguma certificação que necessite da sua assinatura digital e você, com um clique, resolve. E isso tem impacto econômico também, né? Também, também. A exemplo do Desenrola, né? Que a gente estava falando, essa questão é uma questão de política pública, né, gente? A gente está, de fato, incluindo essas pessoas, né? Isso é um exercício de cidadania. Na medida que você, que tem dificuldade de acesso, né? Eu tenho, assim, um número bastante interessante quando a gente discute. A gente já estima, em mais de dois bilhões de reais, a economia que a gente tem de não ter a pessoa que se deslocar para o local, sair do seu local de trabalho, pegar um transporte, né? Chegar até um órgão, muitas vezes, para pegar uma declaração de alguma questão e entregar para um outro órgão. Então, quando a gente tem um instrumento que permite que a pessoa faça esse exercício, né? A distância, né? Que você tenha um lugar que você possa assinar aquilo lá, e você só olha, e comprova aquele documento, né? Ou dá autenticidade, né? Colocando a sua assinatura dentro desse documento, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que isso também faz parte aí desse conjunto de ações aí que eu acho que são exitosas aí para a gente melhorar a vida do brasileiro. O secretário, e essa assinatura, ela não tem custo. Assinatura digital, isso não é cobrado. Porque se a gente pensa assim... Nada. Olha, se você fez alguma negociação, vendeu um carro, enfim, qualquer coisa, qualquer certidão que você necessita, você vai a um cartório, por exemplo, você paga. Você gasta, você gasta 20, você gasta 30, você gasta 50 reais. E essa assinatura digital do governo, totalmente de graça. Ou seja, mais economia ainda. Interamente gratuito. E isso é importante a gente frisar. Cada cidadão brasileiro, ele pode entrar lá com a sua autenticação do GovBR, ele pode fazer uso, como eu disse, seja da assinatura, tem que ser prato e ouro, tem que estar habilitado nesses dois patrões. Você pode fazer a questão de prova de vida, então você não precisa se deslocar para comprovar, no caso das pessoas mais idosas, a questão de fazer uma prova de vida de ter que ir ao determinado órgão. Então, eu acho que você tem dentro desse conjunto uma possibilidade que a gente está discutindo aqui é a cidadania, uma melhoria voltada plenamente para o cidadão. Agora, o seguinte, um outro lado, que é a validação dessa assinatura digital. Não tem como alguém negar a autenticidade ou falar, olha, eu não aceito porque é uma assinatura digital. Isso não pode. Não, o que acontece é isso. Ela tem a validade jurídica, então, assim, obviamente, como tudo, acaba sendo uma coisa muito nova. Muitas vezes você tem uma, na verdade, um desconhecimento da validade disso. Eu acho que é muito mais esse, essa, assim, esse... É falta de informação. De informação. Eu acho que é uma cultura, uma questão de cultura que a gente precisa estar vencendo e eu acho que a gente, à medida que a gente vai estar trabalhando campanhas para dar essa visibilidade e colocar que, de fato, isso é válido juridicamente é fundamental que a gente vai trabalhar nisso. Vou mudar um pouco de assunto aqui, não menos importante. Eu queria falar um pouco de o que o governo está fazendo em relação à segurança da informação, ou seja, privacidade de dados, até mesmo para evitar o que a gente, às vezes, infelizmente, ainda vê. Notícia, fraudes em determinados programas, ou seja, o governo precisa estar preparado para esse tipo de coisas que acontecem de formas ilegais, ou seja, e isso está totalmente ligado à segurança da informação. Sim. Eu acho que, assim, tem duas questões que eu acho que são importantes a gente colocar. O primeiro esforço que, desde o início do ano, a gente vem trabalhando muito em melhorar a qualidade ali, vamos dizer assim, ou o fortalecimento dessa questão da segurança da informação. Então, a gente vem trabalhando com os órgãos da administração, como que eles sobem o patamar de segurança para que a gente evite ataques cibernéticos, ou captura, ou roubo de informações. Então, a gente vem trabalhando muito nisso. Existe uma central, hoje, de segurança cibernética no âmbito do governo federal, a gente trabalha integrado com outros órgãos de segurança do Brasil, do governo brasileiro, mas isso, por si só, já é uma questão. E a outra questão diz respeito à pauta de privacidade. Embora privacidade e segurança andem juntas, é importante a gente destacar que a gente vem trabalhando também com os instrumentos que permitam que quando uma informação do cidadão é utilizada, que ele passe a saber para que aquilo foi utilizado, para que, mesmo por uma política pública, é importante a gente dar transparência ainda nesse processo. Eu acho que ainda existe um pouco, bem ou mal, eu sei que existem muita propagação de informação de que, olha, há segurança de dados, tem credibilidade em determinados sites, mas as pessoas são um pouco inseguras ainda, não é, secretário? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente está vivendo, como eu disse, isso é uma questão, quando a pauta de cada vez mais a gente está usando o mundo digital, obviamente a gente observa um incremento desses ataques ou um incremento dessa tentativa de fraudar ou de acessar indevidamente uma informação. O que a gente tem feito é cada caso, a gente tem procurado agir rapidamente para a gente identificar eventuais questões que possam estar, vamos dizer assim, tentando burlar um pouquinho esse sistema. Hoje eu vou dizer para você que a gente já consegue evitar muitas dessas ocorrências por conta desse monitoramento que já tem sendo feito no âmbito do governo federal. Eu vejo assim, há muito, a gente vê bastante ataques, ou seja, algum formulário ou uma tela de um banco para uma transferência, mas também tem no caso do governo federal também, a gente não pode ficar desatento, é preciso sempre fazer políticas nesse sentido da segurança para evitar os dados que a gente coloca confiando que vai ter algum vazamento de dados. Eu gostaria de voltar à questão da identidade digital, porque isso é muito importante, gente. Agora, a partir desse momento que nós estamos aqui vivenciando nesse governo, não é possível mais você tirar essas várias identidades e ter vários números. Unificou tudo ou não? Na verdade, no aspecto legal, essas identidades que já existem emitidas pelos diversos estados, elas têm a validade de 10 anos. Então, ao longo de 10 anos elas passam, a pessoa terá obrigatoriamente que migrar para o novo padrão que é a carteira de identidade nacional, que é assim com esse novo padrão que tem um QR Code que inclusive traz informações sobre essa pessoa e permite, é um mecanismo também de autenticação junto aos órgãos federais, ou estaduais, ou municipais que ela vai interagir. Então, esse processo, a ideia do governo federal é acelerar esse processo porque essa nova carteira, como eu disse no primeiro bloco, ela não é só um documento de segurança pública, mas ela passa a ser um instrumento habilitador para que a pessoa possa exercer uma política social. Então, a pessoa vai lá tem uma consulta médica, ela possa estar perfeitamente identificada com a sua com o QR Code. A gente tem condições de integrar isso ao prontuário. Então, a ideia é que esse documento passe a ser utilizado para uma política pública voltada para o cidadão. Então, hoje a nossa expectativa até o final do ano é de todos os estados estarem integrados, já emitindo essa nova carteira de identidade, com esse novo número, que é o número do CPF, que é o registro geral, e ele passa a ser obtido desde o nascimento com vida, quando a gente tem o bebê até o final de ciclo de vida. Desculpa interrompê-lo, mas assim, quando o bebê nasce, você já vai fazer o registro, ele já vem com o CPF? Ele já vem com o CPF e vai passar a ter um cadastro no NACIM. Entendi. Então, ele já entra para efeito de registro civil feito, a informação dele fica registrada. Então, a gente consegue começar a endereçar uma série de mazelas sociais, inclusive, questões de crianças, subtração de crianças. Você consegue começar a trazer, de fato, a vida, a jornada de vida do cidadão. E isso é fundamental, porque a ideia, como eu disse para você, é que cada vez mais a gente tenha um foco no cidadão. Então, quando o cidadão interagir com o governo, a nossa ideia é que o governo já saiba que ele está falando com o Rogério na faixa de idade X, ele está fazendo uso desse tipo, ele precisa disso aqui. Não o Estado reativo, mas sim o Estado proativo, que ele tenha condições de fazer ou apresentar para o cidadão aquilo que, de fato, ele precisa. Então, a gente entende muito essa visão de que essa melhoria do serviço público é um instrumento de democracia, é um instrumento de cidadania. Então, é fundamental que a gente endereça a pauta dessa maneira. Secretário, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui, que eu acho que tirou várias dúvidas, inclusive minhas, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil em Pauta. Imagina, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo isso aí é uma pauta muito cara. Muito obrigada. E o Brasil em Pauta fica por aqui. Continue com a gente nas redes sociais. e o Brasil em Pauta Obrigado.